Mas vocês conseguiram, pelo menos, ampliar o network, tipo assim, já que vocês estão morando lá fora, conhecer orgs, players, ou pelo fato de vocês estarem sempre perdendo, vocês não tinham muito acesso a essas coisas? Cara, conheci sim, cara. E aí puxa uma outra história. Opa, assim que é bom, porra. Porque nesse tempo eu tava jogando lá, eu tava jogando com eles, e aí eu tava tryhardando um monte a Rank S, Rank G lá da ECEA, que os top 10, top 50, top 20, alguma coisa assim, do leaderboard da ECEA, que é uma plataforma, que é tipo... Tipo a Keypress Club de CS no Brasil, assim, que a pessoa chega, joga um Pug, e aí vai ganhando, vai sumando pontos, e aí as melhores pessoas jogam o Rank S, aí eu tô com essa FPL hoje, assim. E aí eu tava tryhardando um monte, aí peguei o Rank G na época, e voltei pro Brasil. Aí nisso que eu voltei pro Brasil, eu voltei pra me formar. Voltou permanente, então? Voltei permanente pra me formar. Aí eu falei, mano, o time não tá dando certo, conversei com meus pais também, cara. Falta um semestre pra me formar, eu volto pro Brasil, me formo, e depois eu vejo o que eu vou fazer. Justo. Aí eu voltei pro Brasil, me formei, aí eu tava de férias, aí eu fui fazer um dia de novo de férias, fui viajar pra aproveitar as férias, depois tinha me formado. Só pelo roleplay? Só pelo roleplay. E aí eu tava jogando CS lá também. Tava jogando CS. Eu cheguei, tipo, eu chegava no fim do dia, assim, chegava em casa, eu tinha um CS, eu jogava uma coisa assim. Mas você levou o computador? Eu entendi, como é? A minha família tinha que ter em casa lá, cara. Ah, tá, ok. Aí eu tava jogando CS ali com a galera, aí um cara, o Cracket, um amigo meu, até hoje, pô, eu amo ele de paixão, cara. Inácio o nome dele. Falou assim, pô, Bazuca, vamos ter um jogo hoje, a Liga ESE aqui, a Liga Intermediária lá, a Liga MDL, não sei qual que era, completa pra nós. Aí eu falei, tá, paga pra mim a inscrição que eu jogo. Tipo, não tem nada pra fazer hoje mesmo. Aí cheguei e joguei. E aí, com esse time, com esse fake, a gente ganhou de um time, que era a Valt, na época. Era um time colombiano, que nunca tinha perdido na história do Lata Norte. Tipo, os caras estavam há cinco anos invictos, assim. Caralho! Aí eu cheguei e joguei com os pessoal, eram chilenos, colombianos, tinha venezuelão no time também. Comunicando em espanhol, não entendi nada que você tava falando direito. Mas amassei no jogo, joguei bem pra caramba. Aí a gente ganhou os caras, né? Porque todo mundo falou, pô, que isso, cara? E esse cara aí que, do nada, aprendeu a jogar o jogo, naquela época só tomou uma pau. Tá clicando pra caralho. É. E aí, poucas semanas depois, eles vieram pro Brasil jogar BGS. E aí teve um jogador deles que não pôde vir, por causa da nacionalidade. Ah, com essa resenha aí, sim. E aí eu vim com eles pra BGS, inclusive joguei no stand aqui do lado. Jogou no Logitech. Ele jogou na Logitech, cara. Completamente aleatório. Completamente aleatório. Então, minha vinda nos esportes sempre foi um rolê aleatório, cara. Ai, que foda. E que dá muito certo, o cara foi pro Mundial de Paladins por causa de um rolê aleatório. Por causa do Mundial de Paladins, a galera vem chegando aqui, vai rolar com o Bazuca. Por causa do Mundial de Paladins, você ficou nos Estados Unidos. Rolê aleatório. Rolê aleatório. Aí você foi tirar a férias dos Estados Unidos, você deu um complete ganho de um time invicto jogando a BGS. Assim, tudo foi um rolê aleatório, cara. Aleatoriedade, assim, o caos é uma força constante na sua vida. Chora, Ronaldinho. Chora. Caralho, velho.